Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Tassiana Pessoa, e hoje tem mais um passo a passo, uma caixinha linda para o dia dos professores. Vou deixar o link dos arquivos aqui na descrição do vídeo. Então, temos a parte da frente, a parte de trás são duas partes, nós vamos colar aqui, e o fundo. Mas, só vamos colar aqui no final. Vamos colar primeiro o fundo, aqui, ó. Essa parte aqui. Vamos colar essa parte aqui. Para ele ficar assim, por dentro. Então, vai ficar assim. Então, depois que eu colei essa parte aqui, ó, nós vamos fazer o acabamento dela, que é aqui. Aqui. E tá pronta a caixinha montada. Super fácil e fica linda. Para o dia dos professores. É isso, pessoal. Um beijo, obrigada pela sua atenção.